Eu tô rindo tanto, sorrindo tanto, cara. Tá de bem com a vida? Cara, eu sempre tô de bem com a vida, sempre de bem com a vida. Acho que até ano passado também, nos treinamentos eu sempre fui uma pessoa alegre, nos vestiários, pós-jogo, pré-jogo também. Então, eu tô de muito bem com a vida. Só que o momento também ajuda pra que você esteja mais ainda de bem com a vida. Porque você tá começando o ano como titular do Fluminense. Fala um pouquinho disso. Cara, eu tô bem feliz pela confiança que a diretoria tá me passando. Depois que eles me compraram lá do Oeste, foi um voto de confiança muito grande, renovando meu contrato por mais de três anos. E eu espero repassar isso dentro de campo. Fiz algumas partidas ano passado muito boas. Acabei pegando aquele pênalti contra o Botafogo e espero repetir isso esse ano de novo. Só a minha última aqui, tá, galera? Então, aí ano passado foram cinco jogos, né? E você teve um grande momento contra o Botafogo e teve um jogo também difícil contra o Bahia, né? Em que falhas coletivas acabaram estourando atrás, né? Serve também de lição pra ter um pé um pouco mais no chão, mais foco? Sim, sim, lógico. Até eu conversando com o treinador de goleiro ali, porque eu tava começando a pegar um ritmo de jogo, né? Então, falha coletiva ali foi meio complicado, mas naquele jogo eu acabei fazendo defesas boas também. E foi que nem eu falei, eu espero passar essa confiança dentro de campo esse ano pra torcida, pra diretoria. E dar sequência no trabalho que a gente vem fazendo, né? Rodolfo, tudo bem? Você ano passado chegou ao clube, foi reserva do Júlio César durante toda a pré-temporada e agora, nesse ano de 2019, é titular no time do Fluminense. Como você pretende conquistar a confiança do torcedor e também da diretoria onde o Fluminense não vai precisar contratar um novo goleiro pra esse ano de 2019? Olha, no trabalho do dia a dia. Desempenhando bem, treinando bem, acho que a gente não pode se acomodar independente da posição que a gente esteja dentro do clube, né? Isso não pode acontecer nunca e no meu caso eu não vou deixar acontecer. Então, é desempenhando bem todos os dias aqui com o grupo, estando feliz, como eu falei pra você. Então, tudo que eu fizer aqui dentro de campo, aqui no CT, vai dar bons resultados dentro do campo, no jogo, né? Existe, né? São duas perguntas em uma, mas existe a possibilidade do Fluminense ter o Paulo Henrique Ganso nesse ano de 2019. O que você acha disso, da possível chegada do Ganso nesse time do Fluminense? Cara, é um grande jogador. A gente sabe disso, ele é um excelente jogador. E eu não sei quais são os boatos que estão acontecendo sobre uma possível contratação dele. Acho que, se vier mesmo, acho que vai poder ajudar a gente muito bem dentro dos jogos, né? Rodolfo, bom dia e boa sorte em 2019. E falar como é que tá o pescoço. A gente viu que você deu um susto recentemente. Como é que tá esse pescoço? Tá melhor? Tá, tá bem melhor, sim. Foi um susto, né? Porque a pancada foi forte entre eu e o Paulo Ricardo. Mas acho que o que mais assustou foi o protocolo mesmo que os médicos têm que fazer, né? Como colocar o colar, me tirar de maca. Mas assim, eu fiquei só mais com uma dor muscular mesmo. Graças a Deus não pegou nenhum osso da cervical, né? Então isso daí acho que foi só um susto ali mesmo, né? Mas tô bem melhor. No mesmo dia eu já tava treinando e não vai ser pouca coisa assim que vai me tirar dos treinos e dos jogos, né? E até aproveitando a pergunta do Saraiva, você começa a temporada como titular no Fluminense, mas no lugar de um Júlio César que saiu como herói em 2018. O quanto essa convivência sua com o Júlio César de estar ali nos treinamentos te soma pra você pra começar 2019 como titular? Ó, o Júlio César ele foi um grande goleiro aqui no Fluminense, né? A gente foi companheiro de clube. Eu ajudava muito ele e ele me ajudava também nos treinamentos aqui. Era um empurrando o outro pra quem tivesse no gol desempenhar bem a função, né? Então, o Júlio César foi um dos caras que me ajudou bastante aqui no passado. E agora eu espero retribuir o que ele fez no passado, eu espero fazer esse ano também. Acho que ele até poderia ser até um pouco melhor também. O Fernando Diniz, na coletiva de apresentação dele, foi perguntado sobre você, titular. Ele fez o elogio a você, falou que você sabe jogar bem com o pé e tem toda a questão desse estilo de jogo dele, de sair jogando, toque de bola. Você conversou com ele sobre essas questões táticas, assim, de sair jogando também. Vocês têm treinado alguma coisa diferenciada pra sair com o pé também, pra jogar mais com o pé? É, todos os nossos aquecimentos aqui nos treinamentos, a gente sempre trabalha com os pés, né? Pra quando chegar já no trabalho dele, já tá bem aquecido. Então, ele me ligou quando eu tava de férias, falando que contava comigo, com o jogo dos pés e debaixo das travas também, né? Mas o jogo dele, o goleiro precisa, precisa muito treinar com os pés. Então, é o que a gente vem fazendo durante os dias. Rodolfo, você tá preparado pra ser o goleiro do Fluminense 2019? Preparado, preparado. Hoje eu tô preparado. Por quê? Pelo que eu já passei e a minha história de vida, assim, já me preparou dentro e fora de campo, né? Então, hoje eu representar a camiseta do Fluminense, que é um time gigante, isso pra mim é muito bom. Eu sinto muito bem aqui dentro. Então, com os treinamentos, com as pessoas que estão ao nosso redor, isso daqui pra mim me preparou de um jeito, assim, chegou a tua hora. Bom, agora é a tua vez, Rodolfo. Então, tem que entrar de cabeça e jogar, jogar. Pegando esse teu gancho, agora pra fechar, tá vendo que eu já tô meio chato, já tá muito... Olha aqui, pegando esse teu gancho aí, você é um cara que conhece bem as voltas que a vida dá. Aí olha a tua história, o que aconteceu com você, a suspensão, volta pro Oeste, vem pro Fluminense emprestado, vira um ano, o Júlio César recebe uma proposta, vai embora e cai no seu colo a titularidade. O que você acha que é isso? É destino? É sorte? Como é que você encara? Porque parece um roteiro perfeito, né? Eu encaro como mais uma oportunidade, né? Então, eu tive o meu problema lá atrás, eu tive a oportunidade de sair do buraco onde eu me enfiei. Então, assim, hoje essa oportunidade de ser titular do Fluminense, eu tenho que aproveitar como a oportunidade que o Atlético me deu pra sair das drogas. É uma nova oportunidade que eu tenho. Como eu já fui titular em 2012 lá do Atlético, perdi essa oportunidade, essa eu não vou perder. Essa eu tenho que aproveitar, essa oportunidade aqui dentro do Fluminense. O Rodolfo, você tá tendo essa oportunidade, é um novo time, né? A gente, na provável escalação, teriam seis titulares diferentes em relação ao ano passado. Como é que você tá valendo esse início de trabalho do Fernando Diniz, a intensidade dos treinos? E você tá falando que a torcida pode esperar de você, você tá passando confiança. E do time do Fluminense, você tá sentindo essa confiança na equipe também? O que o torcedor pode esperar desse novo time? Confiança em todos os jogadores que estão treinando, né? É um grupo muito bom, como foi o grupo do ano passado também. São caras, assim, excepcionais, trabalhadores, que gostam de estar aqui no Fluminense. E o trabalho do dia a dia tá sendo excepcional, assim, a gente tá se entregando de verdade, tá treinando bastante debaixo do sol, correndo bastante, o Diniz pega muito no pé de todo mundo. E isso é o que vai dar resultado dentro do campo, né? Tchau, tchau.